Como acontece a nossa colonização intestinal? Aliás, isso é um tema super, super importante. Porque hoje nós sabemos, hoje não, há muito tempo já, há alguns anos, nós sabemos que o nosso corpo, ele é colonizado por trilhões de bactérias, de micro-organismos, não apenas bactérias, mas trilhões. Nós temos 10 vezes mais micro-organismos no nosso corpo do que células humanas. Já há pelo menos uma década, isso vem sendo muito explicado, muito detalhado pela evidência científica, todas as evidências aí da literatura, mostrando que a nossa saúde é influenciada pelo nosso microbioma. Então, o conjunto de micro-organismos que nós carregamos, nós fomos colonizados, esses micro-organismos também tem um componente genético deles, que interage com a gente, que interage com a nossa saúde, e tudo isso vai se refletir na doença, na saúde, nosso estilo de vida vai influenciar, e uma coisa leva a outra, está tudo sempre interligado. Desde uma depressão, desde uma série de doenças, própria obesidade, transtornos psiquiátricos, as evidências vêm mostrando que sim, tudo isso pode estar diretamente e estar relacionado aos micro-organismos que nos colonizam. E quando a gente é colonizado? A gente começa a ser colonizado na barriga da mãe, na gestação. Até pouco tempo atrás a gente achava que o bebê nascia estéreo, hoje a gente sabe que não. A ciência está justamente nesse ponto aí, estudando atualmente. O quanto ele é colonizado, nada disso ainda é consenso na literatura, mas o bebê já começa a ser colonizado pelos micro-organismos maternos. É extremamente importante a alimentação, a nutrição, a suplementação da gestante, a saúde intestinal da gestante, porque essa saúde e tudo isso vai influenciar já a formação, a colonização do microbioma, da microbiota desse bebê. Então isso começa no útero, isso vai ser influenciado pela via de parto, se foi cesariana ou não, se foi um parto normal, a colonização vai se diferir. Se esse bebê é amamentado logo ao nascer e fica em aleitamento materno exclusivo nesses seis primeiros meses ou vai para a fórmula, então os estudos mostram que aquele da fórmula tem uma composição, uma colonização diferente sim, se esse bebê foi para uma UTI, se ele tomou um antibiótico, tudo isso vai alterando a colonização intestinal. O ambiente da casa, se tem pet, se tem animal, se ele mora na fazenda, se ele mora em São Paulo, se ele mora em Nova York, tudo isso, através também dos mecanismos ambientais que influenciam sim o nosso microbioma, tudo isso vai influenciar a colonização desse bebê. Introdução alimentar é extremamente importante, porque através da alimentação saudável nos primeiros meses, seis meses de vida, quando a gente começa a introdução alimentar, que essas fibras prebióticas vão nutrir os micro-organismos que o bebê já está carregando. E essa colonização, gente, ela acontece nos primeiros meses até por volta dos três anos de vida, quando a ciência tem mostrado que essa colonização está completa. Obviamente ela vai sendo influenciada ao longo da vida, mas você já tem um perfil. Alguns papers falam, inclusive, que aos três anos a gente tem a nossa digital ali, da nossa microbiota intestinal, a gente já tem formado esse nosso perfil. Isso vai muito de encontro a tudo que a gente fala, da importância dos primeiros mil dias, dos primeiros mil e cem dias, prepara para engravidar, cuida desse intestino, cuida do intestino da gestante também, cuida da saúde dela na gestação, cuida do tipo de par, coloque esse bebê para mamar, cuida desse bebê, porque você está plantando saúde na vida dele, para o resto da vida. Essa colonização nesses primeiros anos, por isso esses mil e cem dias são tão importantes, ela vai ser, essa colonização vai ser decisiva para a saúde dessa criança e para as suas próximas gerações, através de mecanismos epigenéticos. É assim que a gente é colonizado. A gente tem, claro, sempre toda a nossa genética que influencia a nossa vida, mas os fatores ambientais, uma contaminação, nosso estilo de vida saudável ou não, ele vai influenciar diretamente a nossa colonização intestinal. Vamos juntos cuidando da saúde dessas crianças, dessa e das próximas gerações, porque esse é o nosso papel e a colonização intestinal é extremamente importante, decisiva para a saúde de cada um por toda a vida. Um grande beijo, vamos juntos!